Música Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Bem-vindos ao canal, tô aqui novamente no AMS2 E na gameplay de hoje galera, tô aqui com esse Thorin 2007 Daí em casa do Dora Marco Paul né, conhecido aí por todos Montado aí sobre o chassi Volkswagen 17230ELD De duas portas né, editado aí pelo JR Originalmente né, F-Designer E aí editado pra duas portas pelo JR tá Só um detalhe extra Só que aqui na frente não ficou muito bom né A pintura ficou meio zoada pra mim né Bom, eu tentei fazer skin bacaninha né, mas enfim Acho que não atrapalha não né, mas pelo menos o Perfixos tá aqui, 705 né É, estou aqui com a empresa SRT né, cidade do Recife Transportes Que tem como garagem matriz lá na cidade de Recife e atua lá em Recife né, obviamente Então, já vou deixando aí meu forte abraço e um salve aí pra todos vocês Que moram aí na região metropolitana de Recife e também que são aí do estado de Pernambuco né Que não é na capital, mas mora em alguma outra cidade aí dentro do estado né Esse aqui é o carro de matriculado 705 da CRT que já foi desativado Duas portas tá A CRT vendeu esses carros aqui né Não esse Perfixos exatamente, mas alguns deles né Foi pra empresa Move Brasil lá de São Paulo tá E aí a Move Brasil vendeu ou repassou né, não sei Mas foi repassado aí né, foi vendido pra Transbus né, também de São Paulo Ou seja, tá na terceira empresa já esse carro Eu tenho história pra contar esse veículo aqui né Aqui CRT, 605 Aqui atrás também tá bacaninha né, dá pra viver e tal Tá suave na nave Bacana esse padrão, duas portas Bem raro, mas é bem legal Eu gosto mais de veículos com padrões duas portas né Mas enfim, gosto é gosto Então é isso aí senhores, beleza Esse veículo aqui, tava em Recife Depois foi pra Diadema E agora tá em alguma outra região aí de São Paulo Que eu não sei qual é a cidade, mas que é a Transbus à toa né Tá no sistema metropolitano lá de São Paulo, na MTU né Lá da Transbus, beleza Então é isso aí O veículo foi desativado em 2015 Não sei qual foi o veículo que pertenceu Quer dizer, que pertence agora nesse prefixo Mas enfim, é isso Uma historinha breve aí da história desse carro aqui Beleza Então lembrando os links do download vão até na descrição Tá senhores, principalmente sobre esse mod que é muito bacana Torre 2007, duas portas, 17230 E também do mapa Varginha né Sul de Minas É um mapa bem bacana né Apesar de não ter tido continuidade Mas enfim, é um mapa bem gostosinho de De tá rodando né Então vamos nessa aí Antes de iniciarmos a viagem Não esquece de deixar seu like E também comentar aqui embaixo do vídeo, beleza Principalmente você aí que é da região de Recife E também não esquece de se inscrever aqui no canal Pra você que não é inscrito É nóis, tamo junto Então vamos lá começar a viagem Sem mais enrolações Passei o problema ali no meio né Ô desgramado, faz isso não Enfim, aí do OMS né Então vamos lá começar a rota Até o próximo vídeo, tamo junto é nóis Forte abraço a todos vocês que acompanham o canal E vamos nessa Tchau 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 Tchau